Eu tive a felicidade de ser ministro da Previdência Social no segundo governo Lula e ele determinou que nós criássemos um instrumento legal para fazer a inclusão previdenciária e ao mesmo tempo trouxesse para a formalidade, para a legalidade, milhares de trabalhadores que tinham o seu pequeno negócio, mas viviam na informalidade. No final de 2008, aprovamos a Lei Complementar 128, criando o empreendedor individual. Essa lei entrou em vigor em 2009, em janeiro de 2009, e ali nós tínhamos zero de empreendedores individuais. Passado esse período, já ultrapassamos a 5 milhões. E nesta sessão, nesse ato, a nossa presidenta Dilma vai entregar o certificado ao que teve o CNPJ de 5 milhões nesse setor. Por si só, os números dizem do êxito que é este programa. O indivíduo passa a ter o seu CNPJ, pode emitir a nota fiscal quando vender, quando prestar serviço e ao comprar também tem a sua nota fiscal. Passa a ter o endereço certo para atender bem ao seu cliente e, acima de tudo, tem acesso ao crédito saindo da mão do cartão de crédito ou do agiota, que terminava cobrando um juro muito alto e viabilizando os seus negócios. É por isso que esse país, que é a sétima economia do planeta, tem hoje o maior processo de formalização junto ao empreendedor individual. E este é o primeiro degrau para o Simples Nacional, que é composto da micro e da pequena empresa. Ao todo, temos 9 milhões e 800 mil empreendedores individuais, micro e pequenas empresas formais no Brasil. Esta é a base da nossa economia.